Para ela entrar, vamos lá, a chama do rádio, a chama viva do rádio brasileiro, a chama que não se apaga nunca, nunca mesmo, a chama do rádio, Adão, Linda Bassista, Linda Bassista! Quatorze anos depois, trazemos Linda Bassista, Fernando Libardi e a rádio Pirata no Auditório Pirata do Circunvador. Boa noite para todo mundo! Eu queria, antes de mais nada, agradecer à imprensa, à Diana do Jornal do Brasil, à Heloísa do Globo, a todos de rádio, Antônio Carlos, Valdir Vieira, Giovanni, ai meu Deus, todo mundo que falou em mim, vocês que vieram aqui, meu Deus, muito obrigado! Eu queria agradecer, eu queria agradecer ao Fernando, e ao Sérgio da Rádio Pirata, que foram lá em casa e me convenceram a voltar. Eu, aliás, estava com muita saudade, de verdade, eu vou cantar agora, pra esquecer aquele negócio, quando eu levanto as mãos, todo mundo diz, Onde anda meu samba, meu samba, meu samba, vem brasileiro, estão cantando meu samba, meu samba, um sotaque sangueiro, Quero ouvir meu samba, meu samba, que é o primeiro, maestro, samba, samba, de cuica e pandeiro, Eu quero ver, a cuica e pandeiro, cadeira é vencer, porém na samba, samba, isso é samba, eu quero ver, a cuica e pandeiro, cadeira é vencer, porém na samba, samba, isso é samba, Aí de onde anda meu samba, meu samba vem dentro de mim Estão cantando meu samba, meu samba, me soltar de esprezeiro Quero ouvir o meu samba, meu samba que é o primeiro Quero ouvir o meu samba, meu samba de cuica e pandeiro Eu quero ver a cuica rocar, cadeira mexer, morena samba, samba Isso é samba, eu quero ver a cuica rocar, cadeira mexer, morena samba, samba Isso é que é samba Olha aí, o negócio é o seguinte Havia no cachimbo da urca Essa Maria da Feia me segue assim, tá, né Maria? Havia o Chiquinho Salles, que era um artista, mas fez um sanguíneo, soro pra mim E tornou-se contratado pelo cassino pra só fazer leitas e chorinhos pra eu cantar um sonho Eu gravei e foi um estouro no disco e no palco Eu fui a Europa Eu fui a Europa pra cantar samba de breque Numa rádio de lá, quando estriei, foi um suar Meti minha bosta pra mostrar que a gente nota também sabe cantar Com aquele modo chavapá Mas de repente, quando eu atuava naquela estação, sentindo o estudo, um barulhão E correi minhas, tiros, disparo, uma confundão Pararam até com a irradiação Fui agarrada Os dois soldados e um oficial Que disse, é tal Que diz ser artista Mas que não passa de um espirro Vai ser fuzilada amanhã Eu disse logo Mas essa gente está equivocada Eu canto samba e mais nada Me responderam Esse seu samba é mensagem de prata Você está é camuflada E me encostaram Numa parede em frente a um peloção Me apontando o coração E esperando A fria ordem da execução Mas veja só que situação Me perguntaram Qual era a minha última vontade Eu disse a minha liberdade Mas oficial Lá quando a espada levantou no ar Já iam me bombardear Mas de repente A ordem fogo O oficial exclama Eu acordei embaixo da cama Foi tudo um sonho Graças a Deus um sonho e nada mais Eu vou deixar de lejorar Eu vou deixar de lejorar Partiu o trem da central Com amigos do Lauro Miner Que iam até São Cristóvão Comprar a mangueira tal Que o Francisco Xavier Pudesse regar a rocha Do Ressuelo Pedestal Do Ressuelo Pedestal O trem de bagunça aí E o Sampaio também ia Pra comprar um engenho novo Que lá no Neyer se vendia E a todos os santos pedia Que fosse engenho de Deus Como por fora tão encantado Que piedade E o Quintino tem com a postura Mas que sujeito cascadura Foi dizendo até madureira A Cidro Oswaldo Cruz Pensei com o Pedro Ribeiro Diria Marechal Hermes Que a Deodoro Fizesse juiz E o Ricardo Albuquerque A discutir se é com a Chieta Ou Chieta Até ele nobre De Junisquita pela Nova Iguaçu disse o homem do treino Quase que ia um morro azul Foi esse grito Brasil Na polêmica exorcida E chegamos todos queimados De raiva de cada um de três Da Central até Belém Da Central até Belém Da Central até Belém Da Central até Belém Olha o Ari Barroso Representava muito a nossa casa Reclamava para Chuchu Chegava lá em casa Ele dizia Casa de artistas Que só tem violão E tem piano E era muito engraçado Nas broncas Então nós foi doido E botar o piano O piano lá para ele Com o nomezinho dele Ele chorou E nunca mais deixava Todo dia passava lá E tocava o piano E convidava Eu invistia para sair Tinha que a rua Tinha que ir com ele Ele tinha que sair Com uma das batistas Até hoje eu não sei porquê Porque não aconteceu nada Ele não perdia a esperança Mas Não dava pé não Então O Ari Uma das vezes Que nós fizemos o show Foi na guerra Nós cantamos de cantinhos Quartéis Bados aéreos E quando chegamos em Belém No Pará Toda viagem O Ari ficou paralítico Paralítico Medo do avião Carregado nas cadeirinhas Pelos eventos Pelos carros frios Do avião para o palco Do palco para o avião Quando chegamos em Belém do Pará O frio Quer saber uma coisa Estou cansado Carregando o ar Comprou Comprou por 20 reais Uma fruta de boia Amarrada numa cesta E lá em Belém do Pará As cantoras ficaram Em um quarto E os homens em outro Aí carregaram o Ari Para cima do grande oceano Vai ver Quando chegou lá em cima O Eliviado Não tinha descido O Ari já estava embaixo E disse assim Eu estou ficando louco Estou ficando louco Estou vendo até cobra Ele era levando Era muito engraçado Ele ia fazer o show No Fred Eu disse Sabe-me Numa época Que eu sou dura Você em vez de levar Está levando a Carminha Mascarenha Ele virou para mim No carro Excepcional O negócio é o seguinte A Carminha Vai mostrar as pernas Falei Falei Bom amor Que aí Você a dona Neném Não vai deixar Eu falei Não Não vai Agora eu cá comigo Estou pensando Vocês já imaginaram Se ele conhecesse a Gretchen? Uma noite nós saímos Fomos lá na boate Do rachim do amarenga Do porto de 10 Ele tinha aquelas coisas Da repente ele vai Sabe por quê? Eu começo a esquecer Essa letra Tem que eu guardar lá O batom Isso Meu nome do seu caderno Pois não suporto o inferno Do nosso amor Para cantar Ai, Deus Que eu siga novos caminhos Em busca de outros carinhos Matemos nosso passado Mas se algum dia Talvez A saudade A perdão Ah, não Não se pergunte Afogue a saudade Nos corpos de um bar Toda quimera Toda quimera Se esfuma Uma brancura Uma brancura Da espuma Que se desmancha Que se desmancha Uma brancura Uma brancura Oi, oi! Mas se algum dia, talvez, a saudade apertar Não, não, não se perturbe, apogue a saudade Nos copos de um bar, creia Toda quimera se espuma Ou a brancura da espuma Que se desmancha na areia Obrigado! Olha, eu vou cansar, olha aí, rapidamente Esse negócio de todo mundo é uma boa defesa, né? Pera aí, vai chegar lá, vou chegar lá Olha, eu não tô mentindo Que todos os moradores do meu prédio estão presentes Vieram... Oi! Falava de honra, vieram me prestigiar Mas, ouve bem, há dois dias atrás, aliás, duas noites Teve um maior princípio de esteja lá no prédio E, se não sei se foi sorte minha ou não Dei cagarberto chamando todo mundo Fiquei rouca, eu não tô tão rouca assim não, hein? A idade já não deu pra isso, não A voz já sai melhor Obrigado! Olha aí, agora eu vou cantar um negocinho aí É, mandei um beijo É, mandei um beijo Depois eu vou cantar a machinha dela Linda, linda, deixa eu te contar Aqui é uma pessoa que tá ouvindo Não sei nem se imaginar quem seja É, a Dizinha A Dizinha O telefone da Rádio Pirata tá ligado lá no fundo E a Dizinha tá nos ouvindo e te ouvindo Um dia Parabéns pra ela, né? Muito obrigado, Antônio Aí o dia pode acontecer de eu estar lá dentro do outro lado e ela aqui, né? Pode acontecer, né? Ah, então, ah, então Aí, peraí, vou passar um negocinho aqui, rapidamente Quando eu tenho essa manhã, todo mundo, todo mundo disse, é muito bom E na hora do agudo, de ficar quieto, o pessoal aqui canta, certo? Mas eu tava num velório, ouve bem E a viúva lá do homem, não é piada, não Linda, quer puxar o terço? Eu, pois não O homem do padre disse que Cadê que eu sabia puxar? Era padre Nossa, ave Maria, eu não lembrava Aí, outra vez Padre Espírito Santo E não lembrava como é que eu vou puxar o terço Na terceira vez, padre, filho Espírito Eu não aguento e falei, todo mundo O quê? Todo mundo entrou e eu que fui atrás Agora vou pensar, não é bem isso que eu quero? Quando eu parar de eu ver, vocês perguntam O que é que você quer, tá legal? Não é bem isso que eu quero, não Não, não, não é bem isso que eu quero, não Não é bem isso que eu quero não Não é bem isso que eu quero não Não quero prata, não quero brilhante Não quero ouro nem tão pouco diamante Não quero anel, não quero pedante Quero a carne mais barata pra comer um bife Quero a carne mais barata pra comer um bife Não é bem isso que eu quero não Não é bem isso que eu quero não Não quero prata, não quero brilhante Não quero ouro, nem tampouco diamante Não quero iato, não quero avião O que você quer? Um tiquinho de manteiga pra passar no pão Um tiquinho de manteiga pra passar no pão Não é bem isso que eu quero, não Não é bem isso que eu quero, não Não quero rapaz, não quero rapazote Não quero atleta que é homem de esporte Levo a minha vida inteira a cantar O que você quer? Eu acho que hoje não tem, não Eu quero um lindo gay para me casar Não é bem isso que eu quero, não Não é bem isso que eu Mas não quero rapaz, não quero rapazote Não quero atleta que é homem de esporte A rapaz bonita nunca tem pelota O que você quer? Olha ele ali Vem cá, meu bebê Eu quero um velho bem velhinho, mas sem o da nossa Um velho bem velhinho Não é bem isso que eu quero, não Não quero prata, não quero filhão Não quero ouro, nem tampouco diamante Levo a minha vida inteira a cantar O que você quer? Quero as diretas para poder voltar Linda daquista na semana do Rádio Brasileiro Promovido pela Rádio Pirata Linda Na consagrada noite Noite de gala, né Netânia? Olha a filha, linda Eu não estava aqui ontem, eu não vi Mas eu perdi Eu soube que você perdeu a virgindade aqui no palco ontem É verdade mesmo, linda? Perdeu a virgindade ontem? Quantos anos sem cantar? Não, na televisão eu canto Canto na minha casa, canto muita gente por aí Opa, opa Essa mulher é terrível Olha ele, é água, é água, hein, gente Olha, na hora do trabalho é água Lupicino Rodrigues Eu estava em Porto Alegre no City Hotel E alguém teve um consequência do Pergel Na faculdade O nosso compositor que já gravou com grandes filhos de gente Já caso eu chegar, fala assim, não é essa música Se ele está aí embaixo e quer apresentar uma música Eu falo Legal, legal Manda ele subir Ele muito tímido Agora a gente fica vizinha Muito engraçadinho Ficamos muito alívio Aliás, ele tinha uma coisa engraçada Ele tomava esse vizinha dele Quando ele não tinha dinheiro Montado num burrico Então ele parava assim no boteco Descia, tomava umas e outras Subia no burrico Quando o burrico passava em outra Outro montiquinho O burrico parava Ele descia Ia parando, sozinho Não estava a andar, não Quando ele capotava o burrico e levava ele pra casa Então eu gravei migalhas Trazendo na divergência Muita coisa Eu gostei tanto Tanto quando me contaram Que me encontraram Chorando e bebendo Na mesa de um bar E que quando os amigos Do peito por mim Perguntaram Tanto quando me contaram Não lhe deixou falar É mais que eu gostei Tanto quando me contaram Que tive que fazer esforço Pra ninguém notar Todo mundo Do seu desespero Você deve estar bem consciente Do que praticou Me fazer passar essa vergonha Com um companheiro E a vergonha E a vergonha É herança maior Você tem que falar Você tem que rolar Como as pedras Que rolam na estrada Vem ter nunca Fica em Tio Liceu Para poder descansar Todo mundo Eu não quero mais nada Oh, vingança Vingança, vingança Aos tantos clamar Você há de rolar Como as pedras Que rolam na estrada Sem ter nunca Um cantinho de seu Pra poder descansar Obrigada, oba, oba Sinto uma dor no meu peito Todo mundo Só você Poderia dar G Agora Deve chorar Como eu chorei Deve chorar Amar Oh, meu amigo Ninguém Deve Agora Amar Olha a bacaneira Tava jogando Sino com maniga Maluca Me apareceu Vinha com o filho no colo E dizia pro povo Que o filho era meu Não, senhor Tava jogando Sino com maniga Me apareceu Vinha com o filho no colo E dizia pro povo Que o filho era meu Não, senhor Bomba que o filho é teu, hein O filho é teu, hein Olha aí, vou cantar agora Os larará É pra os rapazes Guruguru é pra as moças Se você não me queria Não devia me procurar Não, não Não, não Não devia Se você não me queria Se você não me queria Não devia me procurar Não, não Não devia me procurar Não, não Não devia me procurar Não devia me procurar Agora Se pagar a promessa que você fez da nossa senhora Quero morrer no carnaval na avenida central Sambando 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 O povo na rua Quero viver Quero viver fantasiado e palhaço Sempre fui sem ter vestido a fantasia Eu que vivi ouvido guiso e palhaço Quero morrer ouvido guiso e palhaço Agora Amando O povo na rua cantando O derradeiro zamba Quero morrer no carnaval 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 Quantas noites não durmo A rolar-me na cama A sentir tantas coisas Que a gente não pode explicar Quando ama O calor das cobertas Não me aquece direito Não há nada no mundo Que possa afastar Essa angústia em meu peito Volta Vem viver outra vez A meu lado Eu não posso dormir sem teu braço Pois meu corpo está acostumado Volta Vem viver outra vez A meu lado Eu não posso dormir sem teu braço Pois meu corpo está acostumado Nunca Nem que o muro caia sobre mim Nem se Deus mandar Nem uso assim As pazes contigo Eu não acredito Nunca Eu amo essa mulher Quando a gente perde a ilusão Deve sepultar o coração Como eu Sepultei Todo mundo Saudade Diga a esse moço Por favor Como foi sincero Meu amor Quanto eu lhe adorei Tempos atrás Saudade 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 Não esqueça Também De dizer Que você me faz Adormecer Pra que eu viva Em paz Saudade 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 Vem cá Não esqueça Saudade 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 Palmas para a linda Batista Um amor de criatura, um amor Uma vez me pediste sorrindo Eu voltei Outra vez me pediste sorrindo Eu voltei Mas agora eu não quero, não volto Nunca mais O que tu me fizeste amor Foi demais O que tu me fizeste amor O que tu me fizeste amor O que tu me fizeste amor Olha, vou contar um negócio para vocês Existe o pânico do palco Vocês sabem que existe Eu estava apavorada, viu Mas eu tomei um domé que entrei Eu peguei Eu peguei o crucifixo lá atrás Falei Ai meu Deus Me ajuda Outro dia eu estava zangada com você Falei, viu Fiquei na igreja Chorei, chorei, chorei Falei Estou zangada com você Falei Porque você me faz chorar todos os dias Eu falo com você E todos os dias Você não me atende naquilo que eu quero O que eu quero é muito simples É uma coisa muito simples Eu tenho tudo Eu tenho vocês Não estou puxando o saco não Não, não tenho mais passarinho Não, gente Não dá mais Para cuidar é duro, meu querido Tenho dois netinhos Também Também enche Ah, tudo enche, né Tudo enche Tudo enche Você não enche Porque você está sempre sorrindo Graças a Deus Eu queria sorrir todos os dias É a única coisa que eu peço a Deus Me deixa sorrir todos os dias Amar a vida todos os dias Eu amo Deus Sabe Mas acontece que eu choro todos os dias Eu não sei porquê Eu não sei Fiquei lá De novo outra coisa triste Não tem uma coisa alegre A banca do distinto Muda É Então tá bom Mas bem balanço, hein Eu ia com outra coisa triste Mas fica muito triste, né Balanço Balanço Como eu amo o samba Como eu amo Hoje conversa em conversa Você faz a verdade Um modo de brigar De palavra em palavra Você está querendo É nos separar Parece até que destino Nisso com você Só pra me maltratar Cada dia que passa É mais uma tormenta Que eu deixei de passar Nosso viver não adianta É melhor juntarmos Nossos traços Arrumi tudo que é seu Que eu vou separando Meus Barracos Vivendo dessa maneira Continuar é besteira O que passou é poeira Deixa de azeira Que eu não sou homem Não De novo Hoje conversa em conversa Você faz a verdade Um modo de brigar De palavra em palavra Você está querendo É nos separar Parece até que destino Nisso com você Só pra me maltratar Cada dia que passa É mais uma tormenta Que eu deixei de passar Nosso viver não adianta É melhor juntarmos Nossos traços Arrumi tudo que é seu Que eu vou separando Meus Barracos Vivendo desta maneira Continuar é besteira O que passou é poeira Deixa de azeira Que eu não sou homem Não é possível Viver assim desse jeito Chegando de madrugada Sujo de luz E de pó Parece incrível Você perdeu o respeito Não tem amor Há mais nada Me deixe em casa Tão só O meu bom sonho É o sorriso Do Paulinho Quando pergunto a mamãe Onde andará meu paizinho Então eu choro E você sabe porquê Nossa filha Desconhece O que dizem de você Nossa filha Desconhece O que dizem de você Nossa filha Desconhece O que dizem de você Lindo! Lindo! Quando o carteiro Chegou E o meu nome gritou Com uma carta na mão Antes surpresa Tão rude Nem sei como pude Chegar ao portão Lindo em galope bonito No seu sobrescrito Eu reconheci A mesma caligrafia Que me disse um dia Estou fardo de ti Porém Não tive coragem De abrir a mensagem Porque nem certeza Eu meditava e dizia Será de alegria Meu Deus Será de tristeza Quanto a verdade Cristonha ou mentira Me voia Uma carta nos trai E assim pensando Rasguei Com uma carta Queimei Para não sofrer mais Porém Não tive coragem De abrir a mensagem Porque nem certeza Eu meditava e dizia Será de alegria Meu Deus Será de tristeza Quanto a verdade Cristonha ou mentira Resonha Uma carta nos trai E assim pensando Rasguei Com uma carta Queimei Para não Sofrer mais Obrigada queridos Obrigada Uma alegria Uma alegria muito grande Para mim Uma alegria muito grande Para mim Quando vocês Me aplaudem Dessa maneira Porque eu vivo pensando Que não sou mais amada É verdade É verdade Sabe Tem uma coisa Assim É verdade Que eu vou falar É uma verdade Porque eu não gosto De mentir É verdade Eu vivo pensando Que Eu não quero mais cantar Sabe Então Então Não sei O artista É esquisito O artista Parece que é uma coisa Que obriga A gente A atender O público Que gosta Que pede Que quer ouvir A gente cantar Então ficou aquele medo Aquela coisa Então Quando eu vejo vocês Me aplaudirem assim Eu digo Será que eu estou sonhando? Ai Eu vou cantar uma coisa Eu vou cantar uma coisa Linda 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 Eu Eu vou dedicar isso A uma pessoa Que eu amei muito Ninguém sabe quem é Ninguém sabe Eu tenho a certeza Eu sei Que vou te amar Toda minha vida Vou te amar Em cada despedida Vou te amar Desesperadamente Eu sei Que eu sei Que vou te amar E cada verso E cada verso A cada ausência Tua vou chorar Mas cada volta Tua me apagar O que essa ausência Tua me causou Eu sei que vou te amar Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Toda minha vida Eu sei que vou te amar 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 A espera De viver ao lado teu Por toda minha vida Por toda minha vida Por toda minha vida Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Uma coisa mais bonita Velho Gagá Tá muito antigo Eu não me lembro da letra Você tá ficando Mas eu não me lembro da letra Pra lá de Gagá Não é isso? Isso é bom Preciso decorar a letra Fala bem Ai como é lindo Mas eu não me lembro da letra Só se vocês cantarem comigo Então peraí Primeiro eu vou cantar A Banca do Distinto Do Billy Blanco Balanço Balanço Não fala com o pobre Não dá mão a preto Seu carrega em bruto Pra que tanta pose, doutor? Hein? Pra que esse orgulho? A bruxa que é cega É esbarra na gelostra E a vida está Um infarto Que pega no topo E acaba essa banda A baidade é assim Não fala com o pobre Não fala com o pobre Não dá mão a preto Não carrega em bruto Pra que tanta pose, doutor? Pra que esse orgulho? A bruxa que é cega em bruxa A bruxa que é cega e esbarra na gente Mais alto Mais alto, coqueiro maior É o tombo Do ponto ao final Todo mundo é igual Quando o tombo termina Com terra por cima E na horizontal E na horizontal E na horizontal E na horizontal Hoje Eu quero a rosa Estrela mais linda Que houver E a primeira estrela Que vier Para enfeitar a noite Do meu bem Hoje Eu quero o pai De criança Dormindo E o abandono De flores Se abrindo Para enfeitar A noite Do meu bem Quero Quero a alegria De um barco Quero a ternura De mãos Se encontrando Para enfeitar A noite Do meu bem Como esse bem Demorou a chegar Eu já nem sei Para enfeitar Para enfeitar A noite Do meu bem Quero a ternura Quero a ternura A alegria De um barco Voltando Quero a ternura De mãos Se encontrando Para enfeitar Cada noite Do meu bem Cada noite Do meu bem Como esse bem Demorou a chegar Eu já nem sei Se terei de Toda alegria Que quero Lhe dar Obrigada pela ajuda Obrigada pela ajuda Vocês querem ouvir? A flor de ti seria boa, hein? Se acaso me quiseres E se eu não souber ali Vocês me pediram Trocando em Vocês me pediram Trocando em miúdos Novado Depois vai Barça Nova Como eu adoro Barça Nova Adoro, adoro Um cantinho Um violão Um amor Esta canção Pra fazer feliz A quem se ama Tanta coisa Tanta coisa Pra pensar E ter tempo Pra sonhar Da janela Ver se O corpo O barco Redentor Que lindo Quero a vida Sempre assim Com você Com você É felicidade 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 Meu amor Um cantinho Cantinho Um violão Um amor Resta canção Pra fazer feliz Pra fazer feliz A quem se ama Tanta coisa Tanta coisa Tanta coisa Pra pensar E ter tempo Pra sonhar Da janela Descrente deste mundo Ao encontrar você Eu conheci E a felicidade Meu amor Meu amor Meu amor Lindo Parabéns Ai como eu queria Estar pelado Agora Samba tem que ser Dançado Pelado Proibiram que eu te amasse Proibiram que eu te visse Proibiram que eu saísse Se eu perguntar Proibiram que eu te amo E vão muito mais Peguem avisos Fechem portas Põem avisos Nosso amor Perguntará E daí 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 Por mais cruel Desilusão Eu continuo a te adorar Ninguém pode parar Meu coração Todo mundo Todo mundo Quer Deus Corrindo Deus Somente Deus Proibiram que eu te amasse Proibiram que eu te visse Proibiram que eu saísse Vou perguntar Se alguém Se alguém Proibiram muito mais Preguem avisos Fechem portas, ponham guisos, nosso amor perguntará E daí, daí, daí Eu continuo a te adorar, ninguém pode parar Meu coração E é meu Somente o teu E seu Todinho de vocês, todinho, todinho Zaurinha Garcia, grande estrela, muito obrigado Palmas pra esse conjunto maravilhoso Chapéu de palha